Vamos lá, quinto ano. O que a gente vai pisar hoje? Eu tô com tudo aqui. É tudo mesmo. O meu também. Tá tudo ali já. Na minha meizinha. Se tiver batendo o sol aqui, é que eu tô na área. E o sol, ele vem bem assim. Direto, né? O meu vem minha luz aqui do fundo. Aqui, ó. Me deixa que eu venho... Sofia. O bem com a cabeça na frente também. Alguém faltou hoje? Não, os amiguinhos não estão mais. Ó. Esse é o seu amigo. Vai usar o balde hoje? Vai. Vai começar com esse. A gente vai ter que chutar o balde. Ó o pé da Pro como tá. Descalça hoje. Ah, meu Deus. Descalça. Descalça. Vamos trabalhar os dedos dos pés hoje. Cadê o estranho? Vem aqui. Isso vai ser uma postura. Oi. Tá cheio de negócio preto aqui. É na minha área. É fuligem. É. Então queimando alguma coisa por aí, Riveca. Ô, Pro. Oi. Sabe o que eu fiz uma vez no balé? O quê? É, a gente pegou um tecido bem grande, a gente colocava no chão e a gente ia puxar. Vai precisar dos copos? Um ia puxando e o outro ia se equilibrando? É. E a outra... Ah. Isso é legal. Pode levar o equilíbrio aí. Bora. Vamos lá. Pode pegar os copos também? Ó, Ju, eu peguei tudo porque eu pretendo usar tudo, tá? Mas tem que todo mundo colaborar. Né? Só deixa eu ver se alguém tá falando aqui. Olha só, eu tô com tudo aqui. Caraca, nem tô pra ver. Tem dois lados. O copos. Foi em depois. Bianca tá aí. Bru tá aí. Bru tá aí. Gabriel também. Giovani sim. Mendonça sim. Ah, Elô. Cadê a Elô? Ai, Elô, não tá. Por que é que Elô não tá? A gente tá desconfiança. É o seu cabelo de parida. Ela ou ela te sair. Então, estranho. Qualquer coisa vocês me avisam se ela voltar. Juju tá aí. Pronto. Tá ela? Peraí, Gá. Peraí, Juju. Luana tá aí. Malu tá aí. Mavi tá aí. Nath tá aí. E o Rafa? O Rafa é o... É aquele... É aquele tchuzinho que eu... Agora eu tô aqui, tá? É que a internet caiu. Agora que eu vi. Eu vi Mendonça. Agora que eu vi, Elô. Matheus Galdino. Rebeca tá aí. E as irmãs. Agora eu tô com o chefeu no... Vamos lá, então. Quinto ano. Pronto. Oi. Peraí, Pronto. É o menino maluquinho. É. Quinto ano. É o seguinte. Vai embora. A Malu. A Malu. Obrigada. E o Du. Não vou conseguir fazer, né? Malu, por contas físicas. O Du, pelo espaço. Tranquilo. Os outros todos vão fazer, né? Ah, bom. Pelo menos eu fico de torcida. Não, Flora. Pronto. Ô, sol. Por que você não sai daqui e aí foi embora? Coitado. Tá acabando agora o sol já. Tá no final da tarde. O que a gente vai fazer primeiro, gente? Seguinte. Ai, a Bi tá em dois aqui de novo. Vocês lembram dos prendedores de roupa ou os objetos pequenos? Sim. Sim? Então, a gente vai usar ele com um balde agora, tá? Ô, Bruno, dá pra fazer, Bruno. É tranquilo esse, Bruno. Olha, Sônia. Olha, Bruno. Eu já não jubelho. Ah, não tá com dor, não. Ô, Sônia, todos os prendedores vão pegar? Como é com um balde? Todos. Os dez. Ou os objetos. Tá? Vão espalhar, pessoal, no chão. Não precisa ser muito espalhado, tá? Bem pertinho do balde. O balde, então, vai ficar no meio. Deixa eu tirar aqui agora. O balde vai ficar no meio. Os prendedores a gente vai espalhar em volta. Eu vou mostrar aqui no meu, tá? Professora, não liga, tá? Que eu ainda tô de pijama. Então, não liga. Meu Deus, eu já não sabia que ela ainda tava de pijama. Ah, bonito. Ó, meus prendedores coloridos e meu balde. Meu balde. E os prendedores em volta. Tá? Enxergaram aí? Pelo menos eu fico de tudo isso. Assim, pô? Isso, Maffi. Professora, é assim, ó? Isso, Rê. Pô, mas é pra deixar no meio? A gente vai ter que colocar os prendedores que estão em volta. Coloca aí. A gente vai fazer da mesma forma que ontem, tá? Aquela competição por tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar o nome de alguém. Esse alguém aí da equipe vai começar a pegar os prendedores com o pé e colocar dentro do balde, tá? Esse é mais fácil, hein, gente? Pegar o prendedor. Prendeu, gente. O prendedor prendeu o meu dedo, olha. Olha que doideira. Essa é a primeira. Muito fácil, né? Nem consegui ver. Não conseguiu ver, Du? A prendedora até enroscou no meu dedo. Então, vamos lá. Espalha um pouco aí. Isso, Bi. Quantos prendedores que tem que colocar? Não, eu pedi aqui no chão. 10, meninas. 10? 10, pra ficar redondinho. É fácil, mas às vezes dá uma grudada no pé, né? Espalha aí. Vamos começar. Espalha aí. Malu! Cara de caju! Você vai me ajudar no tempo, Malu? Sim. Sim, Prilin? Sim, Prilin. Aí é o seguinte, gente. Eu pensei aqui comigo. Pra não dar erro. Menino contra menina. Meninas, levanta a cozinha aí. Quem que vai fazer? Deixa eu ver. Quem que vai fazer? Fica essa mão voltada pra pro contar. Fica lá. Eu, Prilin. Fica aí, fica a estátua. Rebeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bianca. 7. 7. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Peraí. Pronto, peraí. Nath, você consegue fazer aí também? Você me contou. Estou fazendo espaço aqui. Mas é pequenininho, Nath. A gente dá conta. Embaixo da cadeira dá pra fazer. Se tirar a cadeira, dá pra fazer embaixo da cadeira. Estou no meu quarto. É, então. É que a Prô tá na sala, né? Mas qualquer espacinho dá. Deixa eu contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 meninas, né? Olha aí, Madri. Deixa eu ver quem que vai fazer aí. Meninos. Meninos. 1, Gabriel, 2, Giovanni, Gigi. Eu daria pra você fazer um pessoal, meu irmão. Giovanni. Tô aqui. Enquanto isso, eu vi um esquivo usando calça de meia. Os outros jogando. Eu posso falar um negócio? Pode. Eu tô com o computador e tem um negócio nele. Daí, se eu pegar, eu acho que o negócio vai cair. Então, eu não posso falar. Eu tô com o computador. Daí, se eu fizer assim, ó. Só que eu não vou ficar aqui. Beleza. Beleza. Igual ontem, né? Sim. Tá. Deixa eu só esperar o Giovanni. O Bruno. Cadê o Bruno? Só eu quando a gente acabar. Tampar a câmera. Isso. A gente vai fazer o mesmo esquema. Terminou. Eu vou prendedor dentro do balde. Tampar a câmera pra eu falar a próxima. Vai ser primeiras meninas, né? Quando acabar, tá? Porque eu tive... Não. Então, eu fiz só tá. Vai ser primeiras meninas, né? Primeiras meninas. Só que hoje eu vou fazer o seguinte. Como nós temos três meninos que vão fazer aí... O Rafa não vai fazer, Rafa? Ele não responde ninguém. Olha ele. É. Aqui. Bruno. Bom, como então nós temos três meninos, o Gato, o Giovanni e o Mendonça, a gente vai fazer isso várias vezes, tá? Então, eu vou usar três meninas e os três meninos. Vai. Depois, a gente vai repetir os três meninos com outras três meninas, tá? E, mais uma vez, três meninos e três meninas. Então, a gente vai ter três rodadas. Vai. Tá bom? Vamos, vamos começar. Pra não ficar injusto, tá? O que que tem que fazer? Combinado? Vamos começar, vamos começar. Vamos. Ó, vai começar, então, com as meninas, tá? Ah, não, 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 não. Depois são os meninos. Ah, sou. Malu, tá preparada com o tempo? Primeiro os meninos, Sora. Onde que eu vou fazer as meninas? Ô, Malu, é o seguinte. Só vão três meninas, tá? Então, quando eu falar parou, separa o tempo. Preparem, meninas. Eu vou querer. Prepara. Dole uma, dole duas, dole três e vai. Maria Vitória. Foi. Vai, Mavi. Isso, Mavi. Vamos, vamos, vamos. Não esquece de tampar a câmera no final, hein? Não esquece de tampar a câmera. Vamos, Mavi. Vamos, Mavi. E botou o gato. Ô, Prô. Vamos, Mavi. Força, Mavi, tá jogando. Professora. Oi. Peraí, Gá. Peraí, um minutinho. Vai, Mavi. Vai, Mavi. Tampar a câmera. Vai, Lulu. Luana. É que pôr o pregador dentro do balde, né? É pro... É que pôr o pregador dentro do balde, né? É, com o dedo do pé. Vamos, Luana. Luana. Ô, Isa. Isa, fica de olho pra ver se o seu irmão faz, hein, Isa. Vamos, Luana. Vamos. Vai, Lulu. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Quanto mais vocês colocaram aqui, eu tenho... Ele é a última, tá, Malu? Vai, pega a minha. Isso. Vai, Rê. 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 Tá acabando. Sim, parou, Malu? 2 minutos e 27 Igual ontem 2 e 27 Meninos Agora são os meninos Depois que eu vou fazer Vamos lá, meninos Vamos lá, meninos Então quantos pregadores? 10, amor Vamos lá, meninos Preparem Ô, Gabriel, você tinha me chamado Eu já perguntei O que que era? Que era pra pôr o pregador dentro do pote Você disse que era com os dedos do pé Com os dedos do pé, tá bom? Preparam, então, os meninos Vamos lá Quando eu chamar, hein? Estou torcendo para os meninos Vai, menino Vai, pão de batata Pão de batata Giovanni, valendo! Vai, vai Vai, Gigi Vai, Gigi Vai, menina Vai, Gigi, vai Menina Menina Isso, Gigi Menina 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 Quem tá indo agora, Sônia? Não esquece de tampar a câmera quando terminar Vamos, Gigi Sônia, quem tá fazendo? Sônia, quem tá fazendo? A Malu tá contando Quem tá fazendo? Giovanni Giovanni Vamos, Gigi Vamos, Gigi Depois vai ser o Mendonça Vai ser o Mendonça E quem mais que vai? Força, Gigi Gabriel Dá pra câmera Vai, Mendonça Vai, Mendonça Vai, vai, vai Rápido Um minuto A Bela fica historiando aí, Isabela Vai, vai, vai Pão de batata Pão de batata Vamos, vai Vamos Vamos Pensei, meu Deus Que que é pão de batata Pão de batata Vai, vai Olha lá o Du Tá Pão de batata Pão de batata Pão de batata O que que é esse pão de batata? Oxi É o nome do time, né? Pão de batata Pão de batata Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gá Vai, vai, vai Vai, Gá Vai, Gá Vamos Dá pra ganhar, Gabriel Dá pra ganhar Não dá, não Dá pra ganhar, Gabriel Dá pra ganhar Dá pra ganhar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, a gente vai roubar Pra gente não tá vendo Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, por favor Vai, por favor Eu não sei o que é pão de batata Parou? Ganharam, né? Ganharam, né? 2h22 Menino Os pão de batata ganhou Menina O que ele tava fazendo? É, pronto Gente, mas dá pra saber O que eles tão fazendo, tá? Tem que confiar, né? O que também não apareceu Vai lá O que também não apareceu na tela Preparem de novo, meninos Porque vocês vão repetir de novo Agora são outras meninas Peraí Preparem Comendonça Vamos fazer assim Aí a gente multiplica Na verdade Adiciona Pra não ter que fazer Mais de nada Agora São as quatro meninas Tá? Tem a Bianca Tem a Sofia A Bia Ah não Tem mais cinco, né? São quatro Tem a Natália A Bianca Tem a Júlia E os meninos vão repetir Tem quatro, né? Bianca, Sofia Beatriz e Júlia Certo? Ô Mendonça A gente vai fazer Na mesma ordem Tá bom? O Giovanni Você E o Gabriel Quando você terminar Ô Mendonça Você joga no chão E você vai repetir Depois do Gabriel de novo Professora Depois de fazer Essa rodada dos meninos Como eu vou me jogar no chão Vocês não vão ver A gente vai fazer Vamos sim Você joga tudo no chão Tá, Mendonça E faz de novo Tá? Vai fazer duas vezes Você vai fazer Aí depois Você vai jogar no chão E fazer de novo Peraí, gente Peraí Mendonça Vai o Giovanni Vai você Vai o Gabriel Aí vai você de novo Tá? Depois do Gabriel Vai eu Depois do Gabriel Então você bate a mão na câmera Vai ser o Gabriel Aí você já prepara de novo Porque aí você vai repetir Tá bom? Tá Vou ir duas vezes Isso Beleza Prepara então Vamos lá, meninas Meninas, primeiro Preparou Preparou Malu Preparada, Malu E Bianca Vamos, Bianca Vamos, Bianca Vamos, Bianca Vai, 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 vai Vamos, Bianca Isso Vai, Bianca! Tá acabando, tá acabando, tá acabando! Vai, Bianca, vai, Bianca! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Nossa, morri! Ó, Beatriz, já se prepara! Ó, Júlia! Júlia! Acerta o balde, So! Acerta o balde, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vamos! Perfeito! Tá acabando, tá acabando, tá acabando! Nossa, vou dar um! Fecha a câmera, fecha a câmera! Vai, vai, vai! Nossa, Sofia! Vai, B! Vai, Beatriz! Vai, Beatriz! Vai, Beatriz! Vamos, vamos, vamos! Eu vou ter uma conta, é reserva, né? Porque se eu for banida, eu não tenho problema! Vou no balde todo! Ai, happy! Vamos, Beatriz! Vai, vai! Vai, vai! Vai, muito rápido! Júlia, por favor, vai rápido! Não, vai! Muito rápido! Vai, 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 vai! Vamos, Beatriz! Vamos, Beatriz! Vai, dois minutos! Vai, bem devagar! Vai, bem devagar! Vai, vai! Cadê a habilidade do dedo do pé? Vamos, Beatriz! A comida é bem melhor que o pé! O Júlio tá ali torcendo contra, né, Edu? Só tô vela, hein, Edu? Vai, comida é bem melhor que ele! Vai, Júju! Vai, Júju! Vai, Júju! Vai com calma! Vai devagar! Vai, Júju! Vai super rápido! Vai super rápido! Júlio, vai super rápido! Vai com calma! Vai, Júju! Vai, Júju! Vai, Júju! Calma! E parou! Dois minutos e trinta e cinco! Uuuh! Posso com calma? Minas, agora vocês foram mais rápidas, hein? Que bom, hein? Porque foi quatro! Quatro! Preparem os meninos! Nessa cena, meu dedo que ficou agora! Respira! Prepara! Nini e Giovanni! Vai, Júju! Vamos, Júju! Vamos, Júju! Vai, vai, vai! Onde batata? Onde batata? Né, Malu? Vamos, Júju! Onde batata? Onde batata? Onde batata, né? Vamos, Júju! Vai, comida! Vai, Júju! Força! Vai, batata! Com o pão! Vai, pão de batata! Vai, pão de batata! Vai, Mendonça! Vai, Mendonça! Pão de batatinha! Vai bem devagarinho, Mendonça! Vai bem devagar! Relaxa! Vai, batata! Vai, batata! Vai, batata! Lembra a inglesma? Não! É, porque você já... Tem uma lesma! Vai, Mendonça! Não, não vai não! Vai que nem uma lenda! Não, não vai não! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Mendonça, prepara de novo, Mendonça! Prepara de novo, Mendonça! Prepara de novo, Mendonça! Não, não prepara! Porque... Mendonça, lembra que você vai fazer de novo, hein? Depois da cabriar sou eu? É, prepara já aí, hein! E aí, Mendonça! Calma aí, ainda não, hein, Mendonça! Calma aí! Vai, vai que nem uma lebre! Peraí, hein! Gabriel, respira! Vai, Mendonça! De novo! Vai, Mendonça! Vai, Mendonça! Vai, vai! Vai! Não, vai, não! Me travou bem na hora! Vai, Mendonça! Vai, Mendonça! E agora, hein, gente? Falou o tempo! E agora? E agora? Paro já, Bruno, ou não paro, Bruno? Paro já, Du? Não! Parou? Não, não! Ele voltou, parou! Quanto deu? Malu, a cara da Malu entrega, gente! Dois e dezesseis! Esses meninos são muito rápidos! Mais rápido para os meninos! Agora é o seguinte, gente! Não, vai! Lembra do copo? Vocês lembram? A gente vai fazer assim? Lembro! Os copos vão ficar com a boca do copo para cima! Ah, a gente vai colocar o copo dentro? O buraco está para cima do copo! Vocês vão colocar todos os copos! Pode ser um do lado do outro, bem pertinho! O que vai acontecer quando eu soltar o tempo? Vocês vão ter que virar o copo de cabeça para baixo e pôr os quatro lápis em cima dos copos! Vou mostrar aqui! Lembra que eram oito copos, pessoal? Estou com os meus oito copos aqui, de boca para cima! Minhas quatro canetas, tá? Peguei quatro canetas, ó! Você tinha falado só dois lápis! Ah, e ontem a gente usou dois, né? Em cima, quatro canetas, quatro lápis em cima! Vou pegar mais dois, Rê! Apro espera, não tem! O que eu vou fazer? Quando eu soltar o tempo, eu vou virar o copo de cabeça para baixo! Ah, eu vou virar o copo de cabeça para baixo! Em cima! Tampar a câmera! Qual a mão? Com a mão! Vou repetir, hein? Deixa eu tirar os lápis! No caso, a caneta, né? Vou virar para cima! Parece uma coisa, né? Ó! Pessoal, posso mostrar aqui? Vou repetir, ó! Vamos lá! Prestem atenção aqui na minha telinha, tá? Vou mostrar! Agora, soltou o tempo! Aprovar! Virar o ponto de cabeça para baixo! Tá? Tô virando todo! Virando! E colocar a caneta entre dois copos! Corre e bate a mão na câmera! Tá? Vocês viram? Mas com o pé ou com a mão? Com a mão mesmo, tá? Tudo com a mão! Agora, vira o copo e coloca a caneta! Tudo com a mão! Certo? Todo mundo tem que fazer ou você tem que fazer? Todo mundo! Igual o outro exercício! É que eu não vi porque a sua câmera travou e a internet tá caindo! Eu repito aqui, ó! Mendonça! O copo, ele tá com a boca virada pra cima! Tá? Todos! Todos! Quando eu falar valendo, o que vai fazer? Virar de cabeça pra baixo, o copo! Tudo de cabeça pra cima! E coloca o lápis em cima dos copos! E o copo com a boca? Ah! Certo? Certo! O copo com a boca pra cima! Eu não tenho jeito de fazer! Ó! Rê! Eles estão com a boca pra cima, certo? Você vai virar o copo de boca pra baixo! Tchuc 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 tchuc! E aí vem bom o lápis! Não é bom o lápis ainda! Quando você falar, a gente virar e coloca o lápis, né? Isso! Quando eu falar... O copo e pôr lápis, tá? Ó! Vou mostrar ele mais pertinho aqui! Quer ver? Vou deixar tudo com a boca! Vai ver que você é com o pé? Você é colocar o lápis? Não! Com a mão! Eu posso! Eu posso! Ó! Os copos, eles estão assim! Certo? De boca pra cima! Tá? Quando eu falar já, vocês vão virar o copo de boca pra baixo! E colocar a caneta em cima! Tá? Vamos levar e vamos começar! Vamos! É só quatro prontos! É só quatro prontos! São oito prontos! É que eu não pôs mais pertinho! É pra fazer só com o quatro! Oito! Não tá mais perto! Não com oito prontos! É só... Ô, Sônia! Eu não tenho oito copos! Oito! Oito copos! Você tá fazendo nove! E quatro lápis! Coloca nele! Ela não tem oito copos com o mesmo tamanho! Então, eu só preciso aqui quatro! Tá bom! É tipo... Depois você vai colocar a mão... Tudo vai fechar, né? Isso! E vai entrar na mão! Vamos lá! Preparados? Pera aí! Olha, eu e a Bianca, a gente reparou um negócio que a mãe Giovanni tava colocando... Eu não sou a Bianca! É verdade! É a Beatriz! Ele tava pegando com o pé e pondo lá! Pra gente deixar ele no pé, aí a gente tem que virar todos os copos quando você falar e colocar o lápis? Isso! Isso mesmo, Gabi! Vamos lá! Vamos começar? Preparado? Agora, vamos começar quem? As meninas ou os meninos? Ó, o Gabriel tá preparado, as meninas aí estão preparadas... Vamos começar com os meninos agora? Os meninos, os meninos, os meninos começam, os meninos começam... Então, vamos fazer o mesmo esquema? As três primeiras meninas, os três meninos e depois os todos. Vamos lá? Só que agora eu posso falar outra ordem, hein? Se preparem! Vocês é que vão começar, hein, meninos? Ô, Sorana, olha, presta atenção, porque vai ser em ordem ao contrário! O que foi, Mãe Dona? É quantos copos? Oito! Dois em dois! Aí você coloca quatro e quatro... Não, 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 não... Seja rápido, porque esse é fácil! Esse é rápido e fácil, é! É bem rápido! Tuque, 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 tuque! Coloca lá, coloca lá, coloca lá! Tuque, tuque, depois só coloca o... Eu só tenho quatro copos, Mãe Dona, porque eu não tenho oito! Não tem problema, Juju! Tá? Ó, agora eu vou falar qualquer menino, hein? E depois qualquer menina, hein? Ordem totalmente diferente! Cadê o meu Mendonça? Aqui sumiu! Ô, Sorana, calma aí! Tá organizando! Vai, Sorana! Coloca pra cima e depois você vira e coloca o... Eu sei! Obrigada, minha Clínica! Eu tô fazendo muito bom com isso! Cadê a Sorana? Oi, Sorana! Oi, Carol! Oi! Fica vendo se ela faz certo aí, hein, Carol! Preparados, meninos? Tem menino que tá voando aí, hein? Quê? Ah lá, o Mendonça! Ih, travou! Oi! As câmaras estão tudo travadas! Você tem que pegar com a mão o lápis... Mentira! Ó, a copa! A mão o lápis... O copo vai entrar assim, finge que isso aqui é o lápis, tá? Aí, depois que passou a vez, você vai virar o copo e vai... Malu, ele falou que ele não tá vendo, que tá tudo travado! Ô, Mendonça, a minha câmera tá travada pra você? Todas! Todas? Ó, os copos, eles estão de boca pra cima, tá? Todos os copos, boca pra cima! Quando eu falar já, você vai virar o copo de boca pra baixo! E aí, você vai colocar o lápis entre dois copos, tá? Igual a notificação de ontem! Só que tudo com a mão, entendeu? É pra fazer na mesa, isso! A sua voltou! O quê? A minha voltou? Não, não, eu só tô vendo! O copo tá assim, Mendonça! Você vai virar o copo e pôr o lápis em cima! Ele travou aqui de novo, Pronto! É! Tchau! Vamos começar com as meninas? Vamos! Não! Vou começar com as meninas, tá bom? Deixa ele voltar aí! Vamos lá! Meninas, vamos começar então! Prepara! Eu quero a Sofia! Ele saiu da reunião! Vai, Sossu! Vai, Maria Vitória! Já volto, professora! Isso, Mavi! Vai lá! Vai, Rebeca! Vai, Rebeca! Vai, Rebeca! Vai, Rebeca! Tá de idade! E? Pronto! Malu! Aí, meninas! Quanto deu, Malu? 42 segundos! É isso, meninas! Muito bom! Muito bom! Prepara os meninos! Prepara! Tem que ganhar! Mendonça! O Gui faz! O Gui faz! Ele tá ali, ó! Né, Mendonça? Sim! Mendonça! Travou de novo! Mendonça! Hi! Oi! Mendonça! Alguém me escutou? Não, Mendonça! Eu! Ô, Mendonça! Dá pra te escutar! Então, quando você falar Acabei! Aí já tá valendo, tá bom? Beleza? Pronto! Eu vou colocar os copos! Daí, eu vou colocar os dois lápis em cima! Isso! Ó, olha aqui! Vê se você tá olhando pra minha câmera! Não dá! Sua câmera ainda tá atempada! Ixi! Que estranho! Então, você vai virar o copo de boca pra baixo! Os oito copos! E vai colocar o lápis em cima deles! Tá bom? Tá pronto! Então, vai lá! Prepara! Vai começar com você, tá, Mendonça? Prepara! Um! Dois! Três! E já! Vai, Mendonça! Vai! Vai! Tá atendendo! Avisa quando você acabar! Avisa quando você acabar! Vai, Mendonça! Vai, Mendonça! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vai, Giovanni! Vai, Giovanni! Vai, Giovanni! Você ganhou uma... É que só tinha seis pontos! O que que tá, Malu? Ganhamos! Ganhamos! Vamos, Gi! Ganhamos! Malu, quanto que tá o deles? 52, o nosso foi 42! Não foi? Vamos, Gi! É porque a gente tem mais equilíbrio! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, 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 vai! Prepara de novo, hein, meninos! Que vocês vão repetir! Vai, Gabriel! E parou! Quanto deu, Malu? 2018! Meninas, venceram essa rodada! Tá bom, meninas! A última rodada, as outras quatro meninas, os meninos vão repetir. Agora, quem vai repetir vai ser o Gabriel, tá bom, Gá? Beleza! Então, vai começar com... Ah, vai ter que ser diferente agora. Vou começar com o Giovanni, depois vai ser você, Gá. Aí você desliga tudo de novo, tá? E depois o Gabriel, me daí é eu de novo? Isso! Muito bem, Gá. Depois do Gabriel, sou eu? Isso! Depois do Gabriel, é você, meninos! Preparem as meninas! Eu quero a... Professora, peraí! Eu já fui, então eu não passei de novo, né? Não, Sossô! Eu não puxo agora! A Ju, a Lu e a Bianca, tá? Tem essas quatro aí. Eu quero a... Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Já fiz! Já? Deu correndo rápido! Vai, Bianca! Vai, Bianca! Vai, Bianca! Aqui eu tenho só quatro copos, então é mais fácil. Nossa, derrubei tudo isso. Vai, Bianca! Tá correndo, tá derrubando todos os copos, Bianca! Vai, Bianca! Vai, Bianca! Vai, Bianca! É o nosso time. O menino! E a Luana depois, né? É. Vai, Luana! Vai, Luana! Vai, Luana! Vai, 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 vai! Vai, Luana! Preparou? Foi! Foi! Não, Malu! 57 segundos, meninas! Preparem os meninos! Preparem, preparem! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Peraí, Mavi, peraí, Mavi. Vamos, menino! Eu vou precisar ir porque minha irmã não tá deixando meu pai trabalhar. Gabriel! E, Mavi? Eu vou precisar ir porque minha irmã tá atrapalhando meu pai e ele tá trabalhando. Tá bom, Mavi. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Vamos, Gá! Vamos, Gá! Vai, Mendonça! Vai, Mendonça! Prepara aí de novo, Gabriel. Vai, 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 vai! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, 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 vai. A gente ficou com quantos, Pró? 57. Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Parou? 1 minuto 6 Meninas venceram de novo Na verdade, ficou 2 a 2 Os meninos venceram Os dos pés E as meninas venceram das mãos E quantos que os meninos ficaram? As meninas ficaram Põe a máscara Ficou 2 a 2 hoje Tá? Pessoal, eu também estou falando Semana que vem a gente vai fazer Mais atividades, tá bom? Eu mando no class up Material que vai precisar Tá? Mas ó, eu sei que é difícil A gente fazer uma gizana aí A participação de todos Né? Mas vocês estão muito ativos Estou adorando E apesar de a gente ter que esperar Um e o outro Estou muito legal Tá? Eu estou trazendo brincadeiras Diferentes Né? Porque as brincadeiras Que a gente faz na escola Todo mundo já faz Então eu estou trazendo aí Coisas que a gente pode fazer Bem diferente Tá bom? Se vocês tiverem ideias A gente também coloca Tá? Semana que vem Então a gente continua Com a nossa gincana E... O que mais? E só, né? Beleza? Certo? Malu, melhoras aí Pra você fazer Na próxima semana Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau